Eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de ficar atento a isso. Eu também, é, porque o Flamengo já fez... Porque existem aí duas situações. Uma é o Dorival fracassar e ser demitido. Ou não ter contato renovado, melhor dizendo, né? Não é novo, acabou. Como foi o Renato Gagos no passado. Perdeu o Libertadores, não renovou o contato, tchau. E a outra, ele para na seleção brasileira. Ele ganhar tudo e, de repente, realmente o Dorival para na seleção. Então o Flamengo pode ficar à procura de um técnico em breve. Então, por essa razão, eu acho que a obrigação do clube é conversar com o cara. E o Tite indicou o Dorival também, os partidores. Nós temos uma situação aqui que não sabemos... O que o Galhardo pensa a respeito? Se ele fala assim, olha, muito obrigado, mas eu não tenho o menor interesse em trabalhar na América do Sul. Eu não vou, não quero. Eu vou treinar a seleção, sei lá, do Turcomenistão, do Botsuana, mas não vou trabalhar no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Bocaju, lugar nenhum. Ok, tá obrigado, tchau. Mas se o cara piscar o olho e falar que topa conversar, eu acho que você tem que pelo menos ficar atento a isso. Para mim, ele é o melhor técnico sul-americano. E eu não vejo nenhum problema nisso. Ah, mas o Dorival, o Dorival também... O Dorival, se a CBF ligar para ele, fala, Dorival, estamos de olho em você e tudo. Ele vai falar, não, eu não quero nem pensar em vocês, porque eu estou no Flamengo. É normal que ele fale, beleza, legal, maneiro. Se vocês quiserem conversar, estou à minha disposição. É do jogo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio, Geralt TV na área. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar, lógico, sobre esse tema aí que puxou o Mauro César, né? Possibilidade da vinda do Galhardo no ano de 2003, o atual técnico do River Plate. A gente vai falar também sobre o Rafinha, que está com vontade de voltar para o time do Flamengo. E aí, aceitariam o Rafinha de volta ao atual lateral do São Paulo? Vamos debater esse tema também, mas a gente vai falar sobre o Alexandre Vidal, que infelizmente, o nosso fotógrafo oficial do Flamengo, ele está com hepatite C, a gente vai falar sobre esse tema. A gente vai falar também sobre Flamengo versus Atlético Mineiro, né? Tudo sobre essa partida que vai ser jogada hoje no Maracanã. E infelizmente o treino aberto que a gente teria antes da partida contra o Corinthians, ele não vai ser realizado. Essas e outras vocês encontram agora na Flágio Jornal TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. E já sabe, né? Quer capinha de alta qualidade para o teu celular, produto licenciado oficial do Flamengo? Clique no primeiro link na descrição ou fixado nos comentários, que vocês vão poder ver todos os produtos da GoCase, né? GoCase que é a maior e a melhor fabricante de capinha para celular. E lá vocês encontram todas as marcas, né? Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. Não é só iPhone, tem várias marcas aí, vários modelos de celular. Então já sabe, né? Coloca o nosso cupom FLÁGERALTV para ganhar 5% de desconto em qualquer compra lá no site da GoCase, a maior e melhor fabricante de capas para celular no Brasil. E vamos para as notícias, que é o que interessa. E na ação, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Rafinha, ex-lateral do Flamengo, que atualmente está no São Paulo, ele tem o desejo de voltar para o time rubro-negro no ano de 2023, já que seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro e a princípio o São Paulo não vai renovar contrato com o Rafinha. E aí, nação, aceitariam ele de volta? Para quem não lembra, ele foi um dos líderes do Flamengo no ano de 2019, o ano mágico do Flamengo. E infelizmente, no ano de 2020, ele fez uma escolha, para mim, a pior escolha que ele já fez na vida dele, que foi abandonar o Flamengo. Para quem não lembra, ele abandonou o Flamengo e foi lá para o Olimpiakos da Grécia. Para o Olimpiakos, durou em torno de 5 meses, voltou, foi para o Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio, atualmente ele está no São Paulo, onde ele tem em torno de 44 partidas no ano, não é titular do São Paulo, nem entrou contra o time do Flamengo na fase decisiva da Copa do Brasil, e ele tem 4 assistências. Não sei se vale a pena trazer ele de volta ou não. Por mim, um cara que abandonou o Flamengo do jeito que ele abandonou, eu não aceitaria ele de volta, não traria o Rafinha de volta. Apesar da gente saber que o Rodinei não vai renovar, e que a gente tem o Mateuzinho Varela, são dois jogadores ali bons laterais, eu acredito que com 37 anos, que é a idade do Rafinha, ele não tenha mais espaço no time rubro-negro, mas eu deixo a pergunta a você, não se esqueça de botar aqui nos comentários, aceitariam ou não aceitariam o Rafinha de volta? E na ação rubro-negra, vou trazer uma curtinha agora para vocês, sobre aquela situação, aquele pedido da torcida para o Flamengo fazer um treinamento de portões abertos antes da final contra o Corinthians nessa próxima terça-feira. O jogo é quarta-feira, o treino seria na terça-feira. Mas, segundo coluna do Flamengo, ele entrou em contato, o portal entrou em contato com pessoas lá de dentro da diretoria e a pessoa que passou a informação para ele falou que realmente não tem nenhuma condição de ter esse treino, foi abortada essa situação, mesmo com a vontade do Marcos Braz, Marcos Braz falou um tempo atrás que tentaria essa situação, viabilizar essa situação de ter o treino, mas, infelizmente, isso não vai poder ocorrer, até mesmo por causa do regulamento da CBF, que permite que no dia anterior da partida, o Corinthians faça o reconhecimento do gramado lá no Maracanã e aí inviabiliza ter esse treinamento. Infelizmente, porque tem muito torcedor que não tem dinheiro para poder ir nos jogos do Flamengo. E um treinamento aberto ia ser muito legal para todo mundo poder curtir, passar aquela vibe legal para os jogadores, mas, infelizmente, isso não vai ocorrer devido a essas situações que eu passei para os senhores. E na ação rubro-negra, vocês viram aí no começo do vídeo, a fala do Mauro César em relação ao Marcelo Galhardo, o técnico atual do River Plate, que já anunciou que não vai continuar no River Plate, não vai renovar seu contrato, e vai para um outro clube no ano de 2023. Eu até explanei essa situação, se eu não me engano, no vídeo de ontem ou de anteontem, em relação ao Galhardo, que eu acredito que ele não vai ficar na América do Sul. Mas tem razão o Mauro César em relação a isso. Porque o Dorival Júnior, vou até abrir aspas aqui, porque falou, para falar em cima dessa fala aí do Mauro César, Flamengo tem a obrigação de ficar de olho nisso, nessa situação do Galhardo. Dorival pode sair após a final da temporada, caso perca ou ganhe tudo, e ir para a seleção brasileira. A obrigação do clube é conversar com o cara, afirmou o Mauro César. Então, galera, essa situação aí é realmente para o Flamengo, pelo menos, conversar, saber do interesse do cara. O cara pode não querer ficar em lugar nenhum daqui da América do Sul, e ir somente para a Europa, mas pelo menos o Flamengo conversar com ele. Porque, realmente, a chance do Dorival ir para a seleção brasileira, caso o Flamengo ganhe esses dois campeonatos, a Libertadores e a Copa do Brasil, é gigantesco. Caso perca, também fica numa situação complicada para o técnico Dorival Júnior. Então, para mim, realmente, mais uma vez, um comentário super assertivo do Mauro César, excelente jornalista, sou fã dele, e ele realmente tem razão. Pelo menos temos que conversar com o técnico Galhardo para saber a intenção dele, se ele tiver a intenção de treinar o time do Flamengo. Porque o time do Flamengo tem um dos melhores elencos do mundo inteiro. Então, pode ser que o cara tenha essa vontade e seria recebido, com certeza, com braços abertos por toda a nação rubro-negra. Eu gostaria de ver ele no time do Flamengo, caso o Flamengo não consiga manter o Dorival Júnior, por um desses dois motivos que eu falei com vocês. Queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloquem nos comentários se vocês gostariam de ver o atual técnico do River Plate, que não vai renovar com o time argentino, à frente aqui, comandando o time rubro-negro. E nação rubro-negra, hoje, às oito e meia da noite, Maracanã não vai estar lotado, mas vai ter um público bem grande lá. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Time que está na sétima colocação com 47 pontos. E o Flamengo está na quarta colocação, graças a Deus, no G4. É esse o nosso objetivo agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 52 pontos. Nesse jogo, o Dorival está preparando um time totalmente misto, até porque a gente tem o segundo jogo contra o Corinthians, final da Copa do Brasil, nessa próxima quarta-feira. Com isso, o Mateuzinho, segundo coluna do Flamengo, vai ser improvisado no meio campo rubro-negro, porque o Diego Ribas, ele está suspenso e o Flamengo não vai colocar os seus jogadores principais, o seu time titular. Então, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. Lembrando que em 2018, o Mateuzinho jogou como meio campista lá no Londrina, jogou também como atacante aberto pela direita. Então, é um jogador que, eu acredito que, por já ter jogado nessa função, o Dorival Júnior o escolheu para o improvisá-lo. Então, vamos lá. Lateral direito desse próximo jogo vai ser o Varela. E o Varela fez uma ótima última partida pelo Flamengo. Vamos ver como ele vai se comportar nessa partida difícil contra o Atlético Mineiro. Vamos lá. No gol do Flamengo, o goleiro Santos. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, o Pablo junto com o Fabrício Bruno. Na parte de volante, o João Gomes, junto com o Vitor Hugo, o Mateuzinho. E aí, lá na frente, a gente vai ter o Marinho aberto pela esquerda. A gente vai ter o Everton Cebolinha e como centroavante, como falso 9, o Mateus França. Moleque que está mostrando aí o porquê que ele mereceu subir para o profissional e vamos ver se ele consegue marcar na partida de hoje também. Meu palpite para esse jogo é 2x0 o time do Flamengo. O Atlético Mineiro vai vir para cima, sim. Até porque é um time misto. Eu acredito que o Atlético Mineiro não vai ficar jogando retrancado. Até porque o poder de fogo desse time não é o mesmo poder de fogo dos times das Copas. E aí, o adversário pode se aproveitar disso. Então, eu não acredito que o Atlético Mineiro vá ficar atrás o tempo todo. acredito que eles vão vir para cima abrindo brecha para a gente conseguir marcar os nossos tentos. Qual é o seu palpite? Por favor, coloque aqui nos comentários. É lógico. Bom jogo a todos. Lembrando, mais uma vez, Campeonato Brasileiro desse ano, Palmeiras já é o virtual campeão. Nossa luta nesse campeonato é para ficar entre os quatro, para já garantir a vaga na Libertadores para o ano que vem sem depender dessas duas finais que a gente vai jogar. E na ação rubro-negra, uma curtinha aqui, infelizmente, foi detectado um quadro viral, hepatite C, uma hepatite viral, no nosso fotógrafo Alexandre Vidal, uma lenda no time do Flamengo. Então, eu peço para vocês orações para o nosso fotógrafo oficial. E ele, infelizmente, descobriu isso, ele estava com um quadro viral. O Flamengo afastou ele há uns três dias atrás. Essa informação é do Guilherme, do Flazueiro, ele apurou isso aí e descobriu que realmente o Alexandre Vidal está com essa hepatite C. O Alexandre Vidal, para quem não sabe, é o fotógrafo oficial do Flamengo. Ele tem 51 anos, mas também é o fotógrafo oficial do Ronaldinho Gaúcho. Quando tem lançamento de camisa do Ronaldinho Gaúcho ou do Flamengo, sempre é o Alexandre Vidal que faz as fotos. Alexandre Vidal fez aquelas fotos incríveis e fantásticas também da nossa conquista em 2019. Então, a mesma situação que aconteceu ali com o Davi Luiz. Uma hepatite C, um quadro viral ali por causa desse vírus, que ele se aloja no fígado e, infelizmente, ele deixa muito debilitado o fígado da pessoa. Então, ele já está em tratamento. Graças a Deus, o Flamengo conseguiu detectar essa situação bem cedo e o Alexandre Vidal já está em tratamento. Se Deus quiser, tudo vai ocorrer bem, mas é sempre importante a gente mandar aquela energia positiva, fazer as orações quem faz oração antes de dormir, quem reza, bote nas suas orações. Alexandre Vidal, 51 anos, nosso fotógrafo, que, se Deus quiser, vai sair o mais breve possível e o melhor possível dessa condição que ele se encontra nesse momento.